Oi amiguinhos, olha que desenho lindo eu trouxe para vocês hoje. Hoje nós vamos colorir a turminha dos sete anões, do filme Branca de Neve, os sete anões. E eu prometo para vocês que o resultado final está de cair o queixo. E eu quero dizer com isso que vai ficar muito lindo. Galerinha, neste momento eu estou colorindo o Dengoso. Ele é o anãozinho da turminha que é muito tímido. E ele é muito fofinho por isso. Qualquer coisa deixa ele avermelhadinho. Hoje eu vou pintar todos os anõezinhos com as cores originais do filme. Eu não vou me esquecer de um detalhe em especial que o narizinho deles são todos rosa. Fica muito gracioso, não é? Gente, olha que pintura linda. Vamos para o próximo anãozinho que é o Dunga. O Dunga, apesar de todos os anõezinhos serem atrapalhados, o Dunga é o mais atrapalhado. E ele é mudo também, ou seja, ele não sabe falar. E por ele ser tão inocente, ele tende a ser o anão mais querido de todos. Galerinha, vocês já assistiram o filme da Branca de Neve? Eu sei, vocês são tão novinhos. E esse filme é tão antigo que eu sei que a história vocês conhecem. Mas o filme, será que assistiram mesmo? Se sim, já deixe seu joinha. Esse aqui eu vou fazer um narizinho rosa, as bochechinhas e um pouquinho em cima das orelhas também, como se eu tivesse queimadinha do sol. Estão muitos lindinhos. Eu estou adorando colorir com vocês. Agora eu vou começar a pintar o anãozinho que se chama Mestre. Mestre porque ele está sempre à frente dando uma ordem principal. Apesar dele também ser atrapalhado, ele está sempre guiando os outros anõezinhos. Bom, provavelmente ele é o mais experiente da turminha. Agora eu vou colorir o anãozinho que eu mais me identifico, o Soneca. É um anãozinho que o próprio nome diz tudo. Ele está sempre com sono e por isso que ele é bem fofinho mesmo. Ele está sempre com essa carinha de cansado. Amiguinhos, aqui no canal está cheio de desenhos legais e fáceis para desenhar e desenhos para colorir também. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal e não perca nenhum vídeo. Vamos então para o anãozinho que se chama Zangado. Por mais que ele esteja sempre bravinho, ele não deixa de ser fofinho também. E eu vou dizer que ele não gosta de ser fofinho. E isso deixa ele mais zangado ainda. Bom, por mais que ele é o zangado da turma, ele tem o narizinho rosa, ele tem as bochechinhas rosas, ele é bem fofinho junto. Gente, vejam que engraçado, os desenhos também copiam a realidade. Sempre tem ou na turminha de amigos ou na família alguém que é mais tímido, ou alguém que é mais zangado, ou alguém mais abobalhado, ou que tem mais sono que o normal. Vocês se identificam com algum desses? Agora eu estou terminando de colorir o anãozinho que se chama Feliz. Ele que está sempre de bem com a vida. E por último, o anãozinho que se chama Atim. Ele vive com alergia. Galerinha, eu não vou negar que eu também me identifico com esse anãozinho. Eu vivo com alergia. Eu vou fazer o narizinho dele e a bochecha um pouco mais vermelho, porque ele está sempre espirrando, sempre esfregando esse nariz. Meu Deus, ficou lindo demais! Espero que vocês tenham gostado dessa pintura. Eu adorei colorir com vocês. G1 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 G1